Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais, sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Olá Insider! Sejam bem-vindos! Não, vocês não estão no podcast errado, o Fábio continua com a gente, mas eu sou Bárbara Rodrigues e junto com o Cleiton Lúcio estamos reforçando, estamos fazendo um reforço aqui no time a partir dessa segunda temporada que começa no episódio de hoje. E para começar, a gente recebe uma convidada mais que especial que o Fá vai apresentar para a gente, não é isso Fá? Tudo bom com você? Opa, Bá! Putz, satisfação receber você aqui nessa segunda temporada do Insidercast, você e o Cleiton. O Cleiton vai se apresentar daqui a pouquinho, não é Cleiton? E a gente está recebendo aqui a Paloma Capanema, ela é especialista em gestão de stakeholders no grupo Boticário e a gente vai trazer um tema muito bacana hoje que é uma coisa que todo mundo tem que pensar, a questão da responsabilidade social. Até que ponto, Bárbara, Cleiton e Paloma, as pessoas estão pensando em como as empresas estão atuando de forma responsável junto à sociedade? Paloma, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Oi, Fábio, boa noite, Bárbara, Cleiton, um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho, bater um papo, ver como está sendo todas essas mudanças num ano também tão difícil que a gente passou, né, o ano passado, como que as empresas também olham para esse novo mundo que está se formando com mais responsabilidade, com mais transparência. É um prazer estar aqui com vocês. É, a gente que agradece, né, primeiramente me chamo Cleiton Lúcio, muito grato por estar aqui. E, Paloma, queria começar fazendo uma pergunta já, lobo de cara, assim, é o seguinte, eu tenho percebido que nas redes sociais e até nas propagandas de TV, a sociedade, ela tem, como eu posso dizer, ela tem cobrado mais as empresas nas causas sociais. Como é que o grupo boticário, ele tem visto isso e como é que ele tem lidado com essa cobrança a mais que tem acontecido nos últimos anos? Legal essa pergunta, Cleiton. A gente vem até uns movimentos, né, enfim, realmente não só cobrando, mas eu acho que a gente vem mudando um pouco o comportamento para trazer sempre mais transparência daquilo que a gente faz, né, eu acho que não é só gerar um valor agregado econômico para o país, mas a gente tem um valor agregado enquanto sociedade, aquele retorno que a gente tem que dar, enfim, para o país que a gente dá, né, que nos recebe tão bem enquanto empresa. Então, acho que as redes sociais hoje virou realmente um canal que todo mundo tem acesso, que todo mundo tem voz e que a gente pode compartilhar não só as nossas iniciativas, mas a nossa posição também enquanto empresa. Então, olhando também, né, nesse viés corporativo, a gente vem fazendo muitas ações, né, dentro do grupo a gente tem duas instituições de grande renome, que é a Fundação Grupo Boticário, que está há mais de 30 anos cuidando da natureza e do meio ambiente. hoje é das instituições sem fins lucrativos, que cuidam da natureza, mais reconhecidas, né, corporativamente, com um trabalho aí pelo Brasil maravilhoso. E tem também o Instituto Grupo Boticário, que cuida de toda a parte social, né, da atuação nas comunidades do entorno, com projetos sociais em todo o Brasil. O Instituto existe há 14 anos, então já transformou a vida aí de mais de 5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Fora o que as próprias marcas, né, do Grupo Boticário fazem. A gente tem uma transformação na vida das pessoas por meio da beleza, e esse é o nosso propósito, né, do Grupo Boticário, de existir, que vai muito além, né, das duas fundações que a gente tem internamente, mas como que a gente chega na casa das pessoas, transformando por meio da beleza, por meio, enfim, da autoestima, por meio de coisas boas, né, a vida delas. Então, muitas histórias de revendedoras que estão conosco, muitas histórias de consumidores, muitas histórias de mulheres, muitas histórias da primeira criança que tem o perfume, enfim, das comunidades que a gente atende. Isso a gente vem contando nas nossas redes sociais, acho que de forma muito transparente, muito encantadora, mas a gente também tem um compromisso, Cleiton, não só com todos esses stakeholders, mas também de trazer a verdade, né, das informações. A gente busca muito, por meio dos nossos produtos, falar o que realmente tem, né, aquilo que a gente usa, a gente não testa em animal, em animais, a gente procura trazer embalagens mais sustentáveis. Então, acho que a responsabilidade social, ela ultrapassa, né, assim, o que a gente está fazendo de bom para o mundo. Acho que ela pega um 360 da empresa, que vai desde as revendedoras que estão conosco, né, como que a gente transforma a vida delas, como que a gente leva para os consumidores produtos cada vez mais explicativos, né, assim, como que a gente leva produtos cada vez mais sustentáveis, responsáveis também do design, do descarte, né, como que a gente atua com os nossos franqueados dentro de todo o Brasil, né, em mais de 4 mil lojas, mais de mil franqueados, como que é o crescimento desses parceiros que estão conosco, como que a gente trabalha, né, com a comunidade do entorno. Então, acho que a responsabilidade social, ela é vista dentro do grupo de uma forma muito 360, olhando para cada stakeholder envolvido, e não só a sociedade na ponta, né, mas todos os nossos parceiros. E eu acho que as redes sociais, ela é uma forma da gente mostrar esse trabalho de uma forma muito encantadora das pessoas terem acesso mais rápido, e também nos cobrarem, falar, olha, não estou vendo isso, está acontecendo isso no Pantanal, em Manaus, enfim, até nos alertarem para outras coisas que estão acontecendo, né, e que às vezes a gente não tem acesso rápido, então, virou uma troca realmente ali da sociedade nos alertar, da gente atuar, da gente conversar, né, dialogar. Isso que é o mais importante. Paloma, você até adiantou já uma parte da pergunta que eu queria fazer, até uma curiosidade, até para revelar para os insiders um pouco de como funcionam os bastidores de uma grande empresa, né, como a Boticário. Como que ela se relaciona com o cliente? Como que ela se relaciona com o vendedor, porta a porta? Como que ela se relaciona com seus fornecedores? Como que ela se relaciona com a imprensa? É um mundo à parte, eu imagino. E eu queria que você contasse um pouquinho, um pouquinho, como que funciona isso no bastidor para a gente entender com mais facilidade, como que é esse trabalho? Porque você tem que adaptar a linguagem, você tem que adaptar a forma. Como que funciona isso no segmento de beleza? Imagino que seja bem desafiador, não? É muito desafiador, Fábio. Assim, tentando explicar, acho que de uma forma didática e até resumida, como que funciona dentro do grupo, para aqueles que não sabem, é o grupo Boticário, né? É multicanal, multimarca. É uma empresa hoje formada por mais de cinco unidades. A gente tem a marca mãe, o Boticário, que está aí fazendo 43 anos. Temos a marca Eldora, que nasceu também há mais de 10 anos. Quem disse Berenice? As duas outras aquisições que a gente tem, que é Vult e Beleza na Web, que foram feitas nos dois últimos anos. E ainda tem as marcas que a gente revende, tem domínio de compra dentro do Brasil, que é a Australian Gold, Revlon, Be Oil. Enfim, é um grupo com muitas marcas e como a gente vê, a gente vê crescendo ao longo dos últimos 10 anos de forma muito rápida. E a gente realmente teve que adaptar, porque para cada marca, eu também vejo públicos diferentes. Então, assim, o Boticário tem o público dele, quem disse Berenice tem o público dele, Eldora também e canais diferentes. Hoje o Boticário está essencialmente em lojas, você sempre vai, tem uma loja do Boticário próximo de você, são mais de 4 mil lojas, como eu disse para o Clayton na pergunta anterior. E é franquias, então a gente também tem um relacionamento com os franqueados. Então, hoje é um grupo só de marketing muito expansivo, cuidando, assim, dos franqueados, das lojas, do design. E é um desafio do varejo muito grande, de como, acho que, principalmente de comunicação, para as principais datas, né? A gente tem aí dia dos pais, dia das mães, Natal, Carnaval, e aqui tudo é feito antes, né? A gente fala que a gente vivencia as datas muito antes delas acontecerem. Então, acho que o grande desafio de uma empresa de beleza, de varejo, de franquia, né? É realmente se antecipar essas datas e preparar as campanhas, os produtos, os lançamentos, né? Então, assim, realmente é um trabalho do time de comunicação e de marketing que eu fico muito lisonjeada de fazer parte, né? Principalmente, e também de estar atento a isso. Então, a gente vivencia aqui as datas antes. É muito engraçado porque o Natal é planejado em agosto, o Dia dos Pais é planejado em maio, o Dia das Mães já está pronto. Então, assim, já passou, né? Estamos aqui vivendo o ano para a gente passar muito mais rápido com tudo isso, né? E como que a gente lidar com esses, lida realmente com esses diferentes stakeholders também por vários grupos diferentes, né? Então, cada marca tem a sua comunicação. Então, isso também facilita com que cada marca e time seja focado naquele stakeholder que para a gente ali é principal ou secundário, né? Então, como eu estava contando, voltando ao raciocínio, o Boticário, né? Tem toda a preocupação com o franqueado, Eudora, né? Não tem loja, tem o espaço da revendedora. Então, hoje, são milhões de revendedoras, milhões não, né? Mil revendedoras, mais de mil revendedoras. A gente não pode abrir alguns números aqui, mas são muitas fazendo parte da rede de Eudora. Quem disse Berenícia também são lojas e as outras marcas que a gente tem os pontos de venda, né? Então, farmácia, salões de beleza. Então, são realmente muitos stakeholders e cada time é muito focado em canal ou no próprio, na própria marca ou no próprio produto, né? Ou datas festivas. Então, é interessante que a gente tem pessoas focadas em datas, comemorativas, pessoas focadas em produtos, pessoas focadas em catálogos, pessoas focadas em pontos de venda, e-commerce. Então, é bacana que a gente se divide, mas ao mesmo tempo vem o outro desafio que é integrar todas essas áreas e todos esses times, né? Então, acho que os dois grandes desafios por trás do mundo da beleza é integrar todos esses times, né? Fazer com que a roda realmente gira de uma forma harmônica, né? O catálogo tem que estar pronto junto com a campanha, junto com o produto, tem que estar na loja, aí vem logística, tem que estar disponível no e-commerce e o colaborador também tem que estar sabendo antes do consumidor o lançamento do produto, enfim, esses times têm que se conversar bastante, né? E todas as marcas também estarem muito alinhadas, principalmente em datas festivas, quem disse Berenice vai fazer um lançamento, o Boticário vai fazer um lançamento, como que isso casa até na mídia, né? Para a gente uma não concorrer com a outra, né? Então, acho que tem esse desafio de estar todo mundo muito alinhado e o outro desafio é a gente estar sempre se antecipando, né? E o terceiro também de serem vários stakeholders, cada marca focada num público e a gente realmente com tantas marcas está presente da loja ao e-commerce, à farmácia, ao mercado, ao Salão da Beleza e assim, de cada dez casos de brasileiro em oito a gente está presente, o que é um resultado para a gente fantástico considerando o tamanho do Brasil, né? E tantas marcas de beleza fora a concorrência que a gente tem, né? Então, um desafio aqui que não falta, Fábio. Paloma, inclusive, você falando sobre isso, né? Que é uma marca que entre dez casas em oito pelo menos está presente, você também falou uma coisa que me chamou muito a atenção no começo da tua fala, que às vezes a primeira colônia, o primeiro perfume de uma criança é do Boticário, como é trabalhar com uma marca, com uma hold, que é o grupo Boticário e agora com tantas outras marcas agregadas que mexe tanto com o emocional do consumidor, que tem um lado tão afetivo, como que é essa afetividade empresa-consumidor, como não deixar isso morrer dentro de cada um que consome a marca? Ai, que legal essa pergunta, Bárbara, eu acho que é uma responsabilidade, até voltando no que o Fábio e o Clayton trouxeram, eu acho que entra um pouco dessa responsabilidade social, como que a empresa expande até o significado desse termo para dentro, não é só realmente fazer ações sociais, o seu produto pode realmente transformar a vida de uma pessoa, né? a gente, claro que pode fazer milhões de ações, é necessário, né? Por isso que a gente tem duas instituições que cuidam especificamente disso, mas como que a gente amplia o olhar e entende que o produto não é só o lucro, né? Que o produto não está sendo só, enfim, para ter um retorno financeiro e um valor econômico positivo para a empresa, mas que ele realmente tem uma responsabilidade na hora que ele chega para o nosso consumidor, muito maior do que a gente imagina. São várias histórias que a gente recebe no nosso 0800, às vezes até nas nossas redes sociais, né? Realmente da criança que teve sua primeira maquiagem, histórias de mulheres com câncer que realmente começaram a passar maquiagem e redescobriram a mulher que tinha nelas. A importância da gente, até nesse produto que a gente está levando, de trazer um tema muito importante para a gente que é a diversidade, né? Como que a gente entrega um produto para uma população que é tão diversificada como a nossa, né? No Brasil, quando a gente fala de pele, quando a gente fala de cabelo, quando a gente fala de gosto, quando a gente fala, enfim, de orientação sexual. Então, como que a gente pensa, não só há, são mulheres e homens, não são pessoas e são pessoas diferentes, né? E são pessoas diferentes, de idades diferentes, de gostos diferentes. Então, acho que, para a gente, não só uma responsabilidade, mas também um desafio, né? De pensar tudo isso no desenvolvimento do produto. Poxa, estamos aqui atendendo esse público, mas tem um público aqui que a gente não está atendendo. E aí, eu acho que tem a parte desse encantamento que dentro da nossa fábrica parece que a mágica acontece, assim. Eu sou uma eterna apaixonada pela empresa, mas quando a gente entra dentro da fábrica e vê como que um batom é desenvolvido, como que um blush é desenvolvido, como que um perfume é feito, não tem como ele chegar no consumidor e não fazer a diferença na vida dele, sabe? As crianças, assim, a gente tem a linha, né, do Botibay, tem a linha para adolescentes, né? Quem não teve uma xerri na vida, quem não teve uma capricha na vida, acho que são memórias efetivas que acho que transbordam e fazem com que a cultura da empresa não morra da gente realmente transformar o mundo por meio da beleza. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa cultura, é o que a gente vivencia aqui dentro, de que cada produto tem que chegar no consumidor para que ele realmente transforme a sua realidade, o mundo e faça a diferença na vida dele, né? Não é só um batom, não é só um perfume, é uma história por trás daquilo e que marca, né? A gente lembra, poxa, esse cheiro me lembrou alguém, enfim, esse desenho, essa embalagem, é o frasco, né? Tem pessoas que fazem coleção de frascos, de design, então tem uma história por trás, né? Do desenvolvimento e é muito bacana porque a gente tem um fundador que é uma pessoa de muita luz, que é o doutor Miguel e que ele traz isso na cultura e que eu vejo isso perpetuando em cada dos 12 mil colaboradores que a gente tem, eu acho que isso perpetua, essa visão humana que tem dentro do produto e eu acho que isso é muito importante na hora que a gente pensa, desenvolve, comunica e vende e descarta, né? Existe um produto, existe uma história, existe alguém, existe realmente uma pessoa que está recebendo aquilo, então isso tem que ser pensado em todo plano, em toda cadeia de valor aqui dentro da empresa e eu acho que é isso que a gente procura fazer. Respondi a sua pergunta, Bárbara? Super, super respondeu e é isso, a gente coleciona memórias, e a memória olfativa é uma delas, é desde coleção de ânforas, que são os vidrinhos mais tradicionais do Boticário, eu lembro muito de uma colônia que não existe mais, quando eu era criança eu amava aquele cheiro, eu fico torcendo para o Boticário relançar, mas a gente entende que são ações, são tempos diferentes, são pessoas diferentes, meninos, perguntas? Um ponto interessante que até retomar um ponto que a Paloma mencionou, a questão de contar uma história para o consumidor e participar das fases de interação com ele, a gente entrevistou até convido os insiders para ouvir os outros nossos episódios, a gente gravou com a Scania, a Scania falou sobre isso, gravamos com a Nespresso, a Nespresso também mencionou muito isso nos episódios anteriores, de como as marcas estão se preocupando em causar essa percepção para o cliente de aconchego, de empatia, de proximidade, para que o cliente tenha boas recordações, até me lembro aqui da Bimbo, do grupo Bimbo também que a gente entrevistou, que fabrica a Zana Maria, o Pompuma, está na mesa do brasileiro, e é muito legal, a Boticário também faz parte desse movimento de estar muito próximo do dia a dia do brasileiro, mas um ponto importante que a gente tem que falar também, que é todo um trabalho por trás que vocês fazem, que é um trabalho de gestão, gestão de crise reputacional, porque quando você está falando de uma marca, a marca tem que ser protegida, ela tem que ser blindada, e tem vários artifícios que são feitos na comunicação para que haja esse gerenciamento, tanto em rede social, quando você vê alguma crítica de um consumidor, quanto da imprensa, quanto de um parceiro, de um fornecedor, há um trabalho a ser feito, e eu queria trazer um pouquinho para os insiders como que é esse lado, esse bastidor de uma grande empresa como o Boticário, além de contar essas histórias e participar da vida do brasileiro, como que é esse trabalho de gestão da imagem da marca? Legal, ótima pergunta, Fábio, inclusive, enfim, a gente tem aí o grande exemplo que foi o ano passado de crise, para falar, é uma crise que pegou não só todas as empresas, todo mundo, todos os setores, acho que uma coisa que acho que dificilmente a gente vai vivenciar novamente, eu espero que não, mas a gente tem crises de pequena grande porte, vamos chamar assim, que depende da relevância que ela impacta realmente a reputação e a imagem da empresa, então a gente avalia muito se é uma crise, primeiro, a crise, a gente coloca, quando se instaura realmente uma crise, é que o problema que aconteceu não foi tão bem resolvido, então assim, ele foi mal gerenciado ou ele realmente já chegou sendo crise como foi a pandemia, mas às vezes pequenas situações quando não tratadas de uma forma, enfim, não vou falar correta, mas de uma forma atenciosa, com transparência, com agilidade, ela se torna uma crise, às vezes um mau atendimento na loja, se não corrigido ali corretamente, tendo uma boa gestão, tendo uma transparência, conseguindo ter agilidade, para, enfim, construir um outro caminho daquilo que foi feito, ela realmente virou uma crise, então acho que são esses dois pontos, acho que o primeiro é avaliar o quanto que a imagem está correndo risco na situação, o quanto que você consegue atender de forma rápida, transparente, principalmente, e com tranquilidade aquele problema, aquela situação, eu acho que tem uma questão de governança também muito importante, que as empresas acho que estão cada vez mais se estruturando para isso, para que não saiam cada um igual, barata, tonta, e me desculpa o termo, na hora que acontece uma situação, uma problemática, ou um ruído, enfim, alguma coisa, eu acho que a governança é muito importante para que essa gestão realmente aconteça de uma forma eficaz, e que envolva as pessoas corretas, porque a gente sai e começa o burburinho, e começa a rádio peão, e envolve pessoas que não precisavam, e perdem tempo, então, acho que o mais importante, na hora que a gente fala da gestão da imagem e reputação, que é um ativo tão importante, até para o lucro da empresa, a gente fala hoje, que uma empresa com boa reputação é aquilo que vai fazer ela ter um longo prazo, ela ser realmente sustentável e perene por mais tempo no mercado, a gente precisa muito bem saber gerenciar essa imagem, e aí quando acontece um momento de crise, como eu falei, é importante a escolha de um bom porta-voz, esse porta-voz, ele tem que estar atordoado pelas emoções, ele tem que estar muito tranquilo, ele tem que estar muito sereno, ele tem que estar muito respaldado pelo time de comunicação, daquilo que vai falar, eu acho que existe também um bom relacionamento com a imprensa, tem que ter agilidade nas redes sociais, porque ali é o primeiro momento onde a gente vai ser cobrado, onde vai ser questionado, existe também a parte do diálogo, que depois que você informa, você não pode simplesmente sumir, olha, aconteceu isso e sumiu, não, aconteceu isso, a empresa está dando essas tratativas, saber se posicionar, eu vejo muitas empresas, enfim, que falam, mas não falam nada, eu posicionei, mas isso não é um posicionamento, a gente quer a verdade, a gente não quer um texto que não fale mais nada, a gente quer um texto que fale, mas não fale pedindo desculpas, já tem um terceiro passo, não quero que venha desculpa ou do que aconteceu, a gente quer saber o que vocês vão fazer para isso também não acontecer mais, então acho que vem também a fase da ação, então, muito, identificou, apurou o que aconteceu, viu como vai contornar, viu como vai ser posicionado, posicionar de forma transparente, verdadeira, ágil, de forma muito clara, não adianta a gente falar e não falar nada, mas também trazer por fim aquilo que vai ser feito, as ações, o que a empresa vai fazer diante daquela situação, o que é o futuro, porque são aprendizados, gente, acho que a gente está vivendo uma sociedade um pouco intolerante, isso me deixa até preocupada, muito, uma sociedade que está apontando muitos dedos, então, eu acho que nesse momento a gente precisa ser mais empático, sempre que a empresa passa por um problema, passa, enfim, por uma situação, eu acho que todo mundo precisa exercitar um pouco a empatia, sabe, de entender que acontecem, né, algumas coisas acontecem, claro que outras são possíveis de se minimizar, de reduzir, mas infelizmente são problemas que acontecem que a gente é passível de erro, né, somos pessoas, somos seres humanos, então, acho que o mais importante no momento de gestão de crise é se a gente tem empatia de ambos os lados, saber o que aconteceu, de apurar os fatos, de ter um pouco mais de compreensão e compaixão por aquilo e tudo de uma forma muito tranquila, muito transparente, muito verdadeira, a empresa se posicionar, a sociedade também se posicionar de uma forma também respeitosa nessa cobrança, né, de querer saber o que aconteceu, então, aqui a gente tenta lidar muito dessa forma, com uma governança que vai desde o presidente ao vice-presidente, um comitê de crise, né, instaurado desde o ano passado, com diversos representantes, a gente tem jurídico, tem uma pessoa, tem uma liderança de TI, uma liderança de comunicação, uma liderança de relações governamentais, para que todos ali alinhados, definam o posicionamento, escolham realmente as melhores pessoas para serem envolvidas e que leve isso para a empresa de uma forma muito assertiva, de uma forma segura, para que não haja murmuri e não haja mais ruídos, né, então, não sei se todas as empresas têm um pouco dessa governança, mas aqui vem com as minhas dicas, precisa ter uma governança, precisa ter empatia de ambos os lados, precisa ter, sim, um comitê, precisa já ter os positions papers já meio que preparados, né, algumas coisas que a gente já consegue prevenir, o que a gente consegue minimizar, né, tem coisas que a gente não consegue imaginar que vai acontecer com a pandemia do ano passado, ah, mas um mau atendimento na loja, gente, é possível, como que a gente trata? Ah, uma discriminação que aconteceu, um produto que chegou errado, faltou produto, enfim, coisas que a gente já consegue prever que realmente acontecem por falhas, enfim, Ns, a gente já também já tem que deixar preparado para na hora que precisar de agilidade atuar da forma mais rápida que a gente conseguir. Falou, você falou em governança, falou em planejamento, falou em tópicos exatamente que a gente costuma abordar com os nossos clientes quando a gente está fazendo uma gestão de crise, até pedindo licença para fazer o merchan da Insidercom, que é o patrocinador master do Insidercast, a gente tem orientado muito os nossos clientes a fazer uma boa gestão, a começar a definição de porta-vozes, até contando para os insiders como que funciona um pouco desses bastidores. A gente define os porta-vozes da empresa, as pessoas habilitadas para falarem sobre determinado assunto, geralmente é assim que funciona, não é qualquer pessoa dentro da empresa que pode se pronunciar. O que a gente orienta para os nossos clientes também? Construção de mensagem-chave, as pessoas têm que ter o executivo que vai falar quando ele aparece para falar sobre um determinado tema, ele já está preparado para falar sobre isso, então a gente já faz um levantamento de informações para esses executivos e a gente tem batido muito na tecla com os nossos clientes é que planejamento é fundamental para você fazer uma boa gestão de crise, não importa se é uma grande empresa como o Grupo Boticário ou como uma empresa menor, um empreendedor menor e ele também tem que fazer uma boa gestão de crise nas redes sociais, nas interações que ele tem com o jornalista e tudo isso a gente tem batido muito na tecla, fiquei até muito muito interessado quando você falou dessa questão da empatia que vai muito em linha do que a gente tem falado com os nossos clientes tem que ser muito transparente no momento que ocorre uma crise você tem que mostrar a vulnerabilidade da sua empresa e mostrar que vai corrigir o problema se o problema ocorreu então a gente tem notado esse movimento e eu queria só fazer essa complementação da sua resposta que eu achei muito interessante que vai muito em linha com o que a gente vem desenvolvendo aqui na Insidercom Ah, estamos alinhados que ótimo, Fábio Bom, enfim esse é um tema muito longo eu acho que assim daria para a gente falar horas e horas aqui só sobre crise sobre reputação sobre gestão enfim dicas ou não mas eu acho que aqui a gente trouxe alguns pontos importantes e você me complementou super bem obrigada Paulo, continuando aqui com a entrevista tem muita gente aqui que assistiu o Insidercast que está começando a carreira agora e agora falando um pouco mais na parte motivacional eu queria saber de você qual foi o seu grande desafio até então como profissional e desse desafio quais dicas você daria para as pessoas que estão começando agora que querem trabalhar numa viaja empresa e que realmente precisam de um norte Legal, Cleiton Bom, acho que meu principal desafio foi mudar para São Paulo sendo muito sincera sair de Minas Gerais sair da terrinha do pão de queijo e mudar para a Selva de Pedras enfim eu era bem nova e enfim sair de casa entrar numa grande empresa eu não estava ainda no Boticário eu estava trabalhando com siderurgia e mineração foi acho que um dos maiores desafios profissionais que eu tive foi essa mudança de cidade e enfim enfrentar a Selva de Pedras acho que sozinha de fato assim vim na cara e na coragem acho que foi o grande desafio que eu tive mas eu também tive um grande desafio acho que foi realmente o ano passado eu estava com gestão de crise especificamente eu estava tinha acabado de assumir esse cargo e três meses depois veio o coronavírus enfim a gente teve que fechar quatro mil lojas e repensar todo o processo e levar enfim nossos produtos para o e-commerce e alinhar todas as marcas e tipo parar todas as campanhas dia das mães dia dos pais enfim são datas muito importantes para a gente como que a gente revisitava todas as campanhas refizesse tudo acho que os dois grandes desafios profissionais que eu tive com certeza foi esse primeiro a mudança para São Paulo e depois acho que o ano passado foi o ano que eu mais trabalhei eram 16 horas incansáveis a gente preocupado com franqueada e preocupada com força de venda e preocupada com os 12 mil colaboradores e fecha a fábrica e abre a fábrica para começar a produzir álcool gel a gente parou toda a nossa produção para produzir álcool gel para a sociedade a gente doou mais de 220 mil toneladas de álcool gel para o Brasil enfim para os 28 estados e a gente não produz não é um produto que a gente vende normalmente então a gente teve que aprender também e contratar e comprar máquinas para produzir o álcool gel foi um processo realmente assim fantástico que eu vi a empresa se movimentando com uma agilidade única para fazer isso acontecer e aí de novo a responsabilidade está aí a nossa função eu falei assim gente a gente tem uma fábrica a gente tem condições a gente tem pesquisadores vamos fazer não vai ser o melhor álcool gel do mundo mas vai ser o álcool gel que vai proteger que vai cuidar que vai chegar em pessoas que realmente precisam e eu vendo aquilo chegar assim em comunidades indígenas chegar em cidades que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até próprio Manaus enfim a gente foi de norte a sul do país e cada eu era responsável por esse processo e cada foto que eu recebia eu me emocionava tanto e falava assim nossa valeu a pena 16 horas trabalhando ter brigado com o jurídico ter brigado com o tributário porque a gente querendo realmente acontecer os ânimos a flor da pele e tinha que seguir processo eu querendo resolver enfim realmente foi um grande desafio se reinventar enquanto empresa o ano passado a gente teve que fazer assim mudar completamente acho que foi o maior de todos assim para todo mundo mas para mim vai ficar na história como eu sou uma outra profissional hoje assim sem dúvidas depois do ano passado e agradeço até ao Boticário ter tido essa confiança em mim enfim em todo o time para a gente realmente fazer a mudança e conseguir virar essa página de uma forma muito bonita como a gente virou o ano passado com resultados muito positivos e agora falando um pouquinho de dicas enfim do que que eu penso para quem está entrando e do que que eu aconselho até meus irmãos meus primos vem sempre olhando ai você já está bem está em São Paulo tem aquela referência mas eu acho que inquietude é uma palavra que eu sempre deixo anotadinha seja inquieto tenha o prazer de gastar a sola do sapato é uma fala que o nosso presidente sempre fala e eu adotei para minha vida seja inconformado com tudo que pode melhorar saiba enfrentar conflitos saiba enfrentar conversas difíceis eu acho que principalmente a gente tem fugido de conflitos e conversas difíceis mas ela nos amadurece de uma forma muito importante cria realmente uma casca de tipo cara eu posso enfrentar isso tranquilamente e sair bem e lidar bem com isso mas eu acho que tem uma coisa também Cleiton que é a visão 360 eu vejo muitas pessoas que tem um olhar muito focado naquela área de atuação ou naquilo que faz mas se você quer realmente atuar numa grande empresa ou até pequena saiba entender o negócio do início ao fim você não pode entender só de comunicação hoje eu palomo cuido de comunicação cuido de stakeholder mas eu tenho que saber o que que P&D está produzindo o que que o meu enfim o meu franqueado está achando o que que meu ponto de venda está fazendo então assim às vezes eu vou na loja como cliente oculto eu vou em P&D saber o que que eles estão fazendo quero saber de logística eu tenho que entender o funcionamento da empresa eu tenho que ter esse olhar 360 não adianta eu ser só focada em comunicação eu tenho que buscar conhecer entender a influência das minhas decisões e da decisão dos negócios em quatro dimensões eu tenho que pensar no consumidor em primeiro lugar eu tenho que pensar na empresa eu tenho que pensar no colaborador eu tenho que pensar nos meus parceiros então esse olhar 360 é essencial e por fim eu acho que tem mais duas coisas que é atualização constante leiam, leiam, leiam a gente está no mundo cada vez mais que as pessoas pararam de ler e de se informar e bem informados não é só manchete não é só instagram não é só facebook leiam, leiam jornais leiam revistas se atualizam ouçam podcasts vejam as milhões de plataformas que a gente tem agora disponíveis de boas informações acho que o profissional bem informado ele consegue hoje atuar muito bem e entrar realmente em empresas para fazer a diferença e por fim acho que a rede de relacionamento construir pontes ter um ótimo networking fazer contatos acho que ninguém constrói nada sozinho a gente está numa jornada são pessoas falando com pessoas então acho que nessa jornada e nesse caminho que a gente está essa construção de laços é muito importante então acho que ficam aí essas quatro dicas para o pessoal Faloma antes da gente finalizar eu queria pedir para você deixar um recado para os nossos insiders as suas redes sociais onde eles podem te encontrar e é isso eu acho que o resumo da nossa conversa é um pouco do que a gente estava falando nos bastidores e é o que a gente tenta trazer aqui para o Insidercast que é no final do dia são pessoas lidando com pessoas não importa como no teu caso lidam com stakeholders ou se estão no ponto de venda lidando ali diretamente com o cliente no final do dia todo mundo tem sonhos todo mundo tem desejos todo mundo tem dificuldades eu acho que o resumo da nossa conversa é dessa beleza que transforma que é um dos slogans do Boticário acho que é um pouco disso então queria deixar queria te pedir na verdade a tua mensagem final e como o pessoal pode te encontrar legal bom vocês podem me encontrar é Paloma Capanema estou no Instagram estou no LinkedIn se tiverem perguntas quiserem continuar a conversa é sempre um prazer como eu falei a gente tem que se ajudar a gente tem que continuar criando essa rede de relacionamento enfim então estou super à disposição podem me procurar eu acho que a grande mensagem é uma frase que eu gosto muito é quando a gente chega do outro lado do oceano a gente precisa queimar as caravelas então eu acho que enfim fica esse reflitão para todo mundo eu acho que a gente tem que olhar para os oceanos e saber queimar as caravelas para conseguir alcançar sempre outros oceanos e outros lados então que fiquem de motivação para que a gente alcance sim outros oceanos para que a gente aprenda todos os dias para que a gente seja realmente mais empático para que a gente seja realmente mais humano que o mundo está precisando de boas pessoas com boas intenções e que queiram realmente fazer a diferença então você no seu mundo você realmente consegue mudar que seja um pouco chegar no oceano e enfim fazer a sua diferença fica aí meu convite para todo mundo pensar como que consegue deixar esse mundo um pouquinho melhor um pouquinho mais humano e um pouquinho mais feito por pessoas né gente acho que é isso eu adorei essa frase e acho que fica aí meu recado Paloma mais uma vez muito obrigada por aceitar o nosso convite obrigada por estar aqui com a gente no Insidercast e pessoal é isso a gente vai chegando ao final desse episódio se você quiser conferir os outros episódios você consegue achar a gente no insidercom.com.br barra Insidercast e nas principais plataformas de podcast também siga a gente também no Instagram arroba Insidercast e se você tiver uma sugestão dúvida é só mandar no e-mail contato arroba insidercom.com é isso a gente fica por aqui nesse episódio e a gente se encontra no próximo até lá Tchau Tchau Tchau